Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês como desenhar estampa de zebra, ok? Então eu já desenhei aqui um quadrado para delimitar onde a gente vai começar a esboçar a estampa, ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos desenhar listras que elas vão ter uma certa ondulação. Então olha só, essas listras elas não vão ser retas, elas vão ser onduladinhas da mesma maneira que eu estou fazendo ali. E várias, tá? Tanto de um lado como do outro lado da folha. Então olha só, eu posso fazê-las dispersas também no meio da folha ou da roupa que você estiver desenhando. Mas elas sempre vão ter uma ondulação e vai terminar mais afunilada a ponta, como vocês podem perceber aí. Então olha só, eu faço uma mais larga, outra mais estreita, vou criando essas ondulações e lembro sempre de afunilar a ponta. Vou fazendo várias, até quase preencher toda a folha. Lembrando que essa é uma das maneiras de desenhar estampa de zebra, tá? Existem outras estampas de zebra, outras maneiras de você estar desenhando. Se daqui é uma maneira só, é a maneira que eu costumo utilizar nos meus desenhos, porque eu acho mais fácil. Então olha só, estou fazendo várias. Ok. Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar uma caneta preta ou um lápis de cor preto e vai estar colorindo essas listras. Então olha só, estou terminando de preencher. E agora o que que eu vou fazer? Para ficar melhor de vocês visualizar aí no vídeo, eu vou estar contornando ela com uma caneta de ponta fina preta, tá? Só para vocês verem mesmo como é que é o risco da listra que eu desenhei. E agora o que eu vou fazer? E agora que já está pronto, a única coisa que eu vou fazer é que eu vou fazer. A única coisa que eu vou fazer vai ser pegar ou um marcador, ou uma canetinha, ou um lápis de cor e estar colorindo aí as listras. E vai dando um aspecto bem legal, bem interessante para o desenho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, por favor, deixe o seu like aí embaixo, o seu joinha, para mim saber o tipo de vídeo que vocês gostam mais, tá? Comentem também e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve que você vai poder estar acompanhando todos os vídeos em primeira mão, beleza? Então a nossa vídeo-aula de hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto